Mais um vídeo no canal Família Alves, solta a vinheta! Gente, hoje a gente tá aqui dando uma voltinha no espidião aqui na praia As meninas não vieram pra tomar banho hoje porque elas estão um pouco gripadas Bem que elas adoram quando estão gripadas o vídeo da mamãe que diz que fica melhor, não sei como A Duda aqui correndo já, ó E é isso, gente, vamos tentar ir até o final Já são mais de 5 horas Olha o ponto sol ali, o ponto sol rosa A gente tá ventando muito, olha os meus cabelos Ai, Julinha Meu Deus, gente Então bora lá com a gente, deixa o like e fica até o final do vídeo Rotina de segunda-feira à tarde, galerinha Na praia, né, dando uma voltinha, um passeio E é isso, uma caminhada, na verdade, né, Ju? Meninas aí, gente Gente, esse vento, as vezes, tá muito ruído O que é brincadeira, minha mãe, que não é pra segurar assim, é quando você vai mais tarde Ai, ainda tem esse, meu Deus É que a pessoa vai ficar assim Meu Deus E elas aí, gente, elas adoram esse tipo de passeio, né? Muito bem Amarelo com foda Amarelo com foda, mas ele tá sumindo, né, ó, ali, ó É porque não dá pra ver, ó, tá sumindo, viu, viu? Ou ele tá aparecendo, não, tá sumindo, Ju Já vai ficar de noite Pois é, pois, vamos lá Vamos até a metade? Ou vamos ficar por aqui pelo começo? Olha, gente, é muito lindo, gente, a gente mora aqui bem pertinho A gente tá demorando a vir, mas é a correria, né? Mas a gente vai vir mais vezes, que é muito bom Adoro sentar aqui, esse vento maravilhoso E, ó, gente, as meninas aí vão comer chocolate, né? Olha, tá aqui a água, elas trouxeram a dinheiro pré-venida Trouxeram até água E aí, batangaroso, dessa vez, é chocolate preto, né? Que elas gostam mais O branco ou o preto? Tu disse que era o preto Ah, tá certo E papai aí gravando muitos vídeos lá para outra plataforma, galerinha E é isso E a praia hoje tá bem, hoje é segunda, gente Mas tem gente, ó, deixa eu dar um pouquinho, ó Tem gente agora que tem uns barraquinhas ali, ó Tem gente ali perto da areia da praia, né? Perda areia não, é tão lá, né? Na verdade E ali, ó, são barracas que estão funcionando E hoje é segunda-feira, mas barracas funcionando Geralmente elas fecham lá terça-feira, mas... E é isso E as minhas estão aí, ó, comendo chocolate Muito bem Muito bem, olha aí E elas nem gostam, né, de chocolate, gente? Só um pouquinho, né? Ah, tu tá me dando um pedaço Ai, eu comi tabela e tudo, eu acho Fica até o final do vídeo, deixa o like Rotina de segunda-feira à tarde, galerinha fazendo passeio aqui E comendo chocolate Terminaram o chocolate, vamos caminhar? Não terminaram, acho que ela não tá com muita coragem até o final, não Gente, olha aí, ó A Duda corre, daqui a pouco ela está cansada Porque é muito distante Volta, Dudinha Eu não te disse, Julinha, que tá sumindo, ó Tem mais não, dá pra ver o ponto só, mas não Ele sumiu, ó, tá bem rosa A gente já chegou bem tarde Foi, Julinha, tava bem rosa Tá começando agora, né, não? É, não, ela tá indo embora já Já tá indo embora, Julinha Tá começando agora, não Tá indo embora, né, Duda? É Ai, que feliz Vai lá, já sabeu de hoje É, pra cá já tá com tudo E é isso, gente Fica até o final do vídeo, deixar muito like Olha que boidinha, tá? Nós somos umas partezinhas rosa, né? Mas fica muito rosa, Nuda Fica muito, não tá É, não tá tanto, né, Dudinha Mas é isso E aí, o chocolate terminado? Vamos caminhar mais? Vamos, 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 vamos Muito bem, a Julinha aqui A Cássia bota na hora de comprar Agora ela quer água, né, gente? Fala, Julinha, endossou, Julinha Endossou Endossou Tá endossando na minha mão, gente Desengançado, meu Deus Mas é bom, né, tu? Bora caminhar Tá tão boa A folga da Julinha Tá tão boa aqui É uma folga, menina Ela está brincando É uma sozinha E aí, gente, a gente está dando para escutar A gente quer muito, hein? Eu estou com o cabelo todo do olho Brincadeira, Raí, né, gente? Aqui em cima do espigão, né? É muito bom, gente A gente adora muito para cá Para sempre, só aqui, sentada Muito legal Muito legal Esqueceram o resto Quê, 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 quê Sopo, sopo, bate, bate Sopo, sopo, tira, tira Sopo, bate, sopo, tira Sopo, bate, sia Cantou, cantou Vai, pode, cantar Vai, pode, cantar Diz que ia cantar, canta Olha lá, olha lá Eu não sei o que eu estou com a cabeça Mas eu estou com a cabeça É só a parte dessa parte Olha aí A roda de piscos Vai, assim A lavada de piscos Eu não sei que eu vou Tem essa parte, né? Que passeio É, esse cantor é fraco Muito mais de sede Que vocês estão se perguntando Mas é isso, né, meninas? A mais de sede A mais de sede Que vocês estão vendo A mais de sede E pode sinal E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado De gostar, deixa o like Se inscreve, compartilha E até o próximo vídeo Tchau